Olá, Cláudia, tudo bem? Quero agradecer esse convite do Ângelo, saudar o Casimiro e, portanto, a Frente Brasil Popular, o Sidão, o Carlos Alberto e o meu prefeito Meira e o meu bom amigo Márcio Poshman, que revelou que tem uma memória melhor que a minha, porque eu me lembrava de ter entrevistado o Márcio quando eu estava na Band e tinha um programa chamado Fogo Cruzado. Ele era um dos participantes frequentes desse programa. Eu gostaria de iniciar as minhas palavras tratando de um assunto dos últimos momentos, dos últimos instantes, o governo provisório acaba de nomear Maria Sílvia presidente do BNDES. Maria Sílvia, que foi funcionária do Benjamin Steinbruck e foi sumária e misteriosamente demitida. E eu gostaria de me reportar, desde já, o meu livro Quarto Poder, que na página 389 conta o seguinte. Recolhi o testemunho de um dos presentes à reunião decisiva do grupo da economista Maria Sílvia com o Carlos Lessa, então presidente do BNDES, no primeiro governo Lula, para resolver a dívida da Globo com dinheiro público. Nessas horas, a intervenção do Estado é virtuosa. Depois de uma articulada exposição de Maria Sílvia, Lessa estabeleceu uma condição para prosseguir. Ela era a líder de um grupo de empresários do setor de comunicação que tinha ido ao BNDES tomar uma grana do BNDES para salvar as empresas de comunicação. E aí, o Lessa estabeleceu uma condição preliminar. A nossa conversa não pode ir para frente se os senhores não assumirem o compromisso de que não vão demitir ninguém. Se o BNDES, do Lessa, emprestasse nenhum funcionário das empresas beneficiadas, seria mandado embora. A negociação se encerrou ali. Ou seja, o governo provisório acaba de nomear para o BNDES. Quem foi ao BNDES pegar uma grana para a Globo? E agora, é a sopa no mel. Agora está tudo resolvido. Eu queria também, em homenagem aos meus amigos, o Casimiro, o Ângelo, o Carlos Alberto e todos, rememorar uma experiência que eu tive agora, no fim de semana, num congresso do Sindicato dos Bancários da Bahia. Lá ouvi o presidente da Federação dos Bancários da Bahia, o Emanuel, que fez um pronunciamento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nessa hora grave, precisamos fazer com que os diversos grupos que vão às ruas e estão se organizando para enfrentar o governo provisório, não se dispersem cada um com uma meta, cada um com um objetivo, cada um com uma estratégia, cada um com uma bandeira. É preciso haver uma unificação do trabalho, uma unificação das forças, em torno de um objetivo. E não há objetivo mais claro, não há um imã mais poderoso do que a palavra plebiscito. Ou seja, eleição já, que é a proposta original do PCdoB e eu próprio, ouvida, deputada Jandira Feghali, a observação. Nenhuma palavra une mais, comove mais, do que a palavra plebiscito. O temor é que o trabalho de enfrentar o governo golpista se disperse entre tantas organizações e tantas lideranças concorrentes, ainda que aliadas, e não haja um foco, um alvo, um objetivo, uma meta, um norte. E eu acho, e eu acho que esse alvo deve ser a palavra plebiscito. Acho também que como eu não sou político, não sou candidato a prefeito de Campinas, não sou prefeito de Hortolândia, eu sou apenas um jornalista independente e ansioso, aliás, quero dizer que essa expressão ansioso blogueiro eu devo ao grande ministro das comunicações, o Paulo Bernardo, que disse que eu era muito ansioso no objetivo de construir uma lei de regulação da mídia no Brasil e eu recebi esse nome de, essa alcunha de ansioso com muita alegria. Eu sou um ansioso e nada mais do que isso. Eu quero dizer que também espero que a presidenta Dilma dê um sentido histórico e político à derrota. A derrota precisa ter uma consequência política e histórica. Ou seja, ela se transformar também num instrumento de luta pela eleição. Vargas, quando se matou, deu sentido político à derrota e atrasou o golpe por dez anos. No intervalo, o Brasil foi governado por presidentes progressistas como Juscelino Kubitschek e João Goulart. E dez anos são muita coisa. E no dia seguinte ao suicídio de Vargas, o líder golpista, o Calacena, fugiu e os carros da Globo foram incendiados nas ruas do Rio de Janeiro. Ele deu um sentido histórico à derrota. A narrativa de que eu vou para o Alvorada resistir fica muito bem na autobiografia dela, mas não é, na minha opinião, a resposta política adequada à derrota. Ela deveria usar o mandato de 54 milhões de dólares de votos e dizer eu quero eleição para o povo decidir o futuro do meu país. Os movimentos de reação ao golpe têm que sair à rua com uma palavra unificadora que reúna, congregue, todos falem a mesma língua. Essa palavra é plebiscito. Vamos falar um pouco também de algumas coisas dos acontecimentos correntes, antes de eu me referir de novo ao meu livro. Os amigos viram que o atual presidente da República é informante da Embaixada Americana. Segundo o Iclix, ele ia ao cônsul dos Estados Unidos traçar um quadro, uma qualidade de presidente da Câmara, sobre as diversas opções, as diversas hipóteses da situação política brasileira. portanto, ele é um informante da Embaixada Americana. Vamos falar claro? E é um informante de segunda categoria? porque o Merval do Globo e o William Wack do Globo iam despachar e fazer análises para o embaixador americano. Ele despachou com o cônsul. É um espiãozinho. Mas é um espião. E eu me pergunto qual é o chefe de Estado que vai se encontrar com ele para discutir uma questão de interesse nacional? E se no dia seguinte ele encontrar o cônsul no supermercado? Nunca se viu isso. Em nenhuma republiqueta sul-americana ou centro-americana se viu um presidente da república que dá informação para o cônsul americano. e o Wikileaks é indesmentível. Ninguém com exceção do Serra quando foi apanhado entregando o pré-sal a Chevron ninguém ousou desmentir o Wikileaks porque o Wikileaks é referendado ratificado por alguns dos principais jornais americanos e europeus como o New York Times o Le Monde o o o o alemão o o alemão o Die Welt Die Welt enfim Die Zeit Quem trabalha o material do Wikileaks são os melhores jornais do Guardian em inglês é indesmentível há uma outra informação que me deixou muito preocupado reveladora do tempo em que vivemos o atual ministro da justiça que acabou de ser desmoralizado pelo Temer porque ele deu uma entrevista à Folha dizendo que ia acabar com essa história de lista tríplice para escolher o procurador geral da república e menos 24 horas depois o presidente então em exercício disse que ia respeitar a lista tríplice se nós vivêssemos em outro tempo em outras plagas esse cavaleiro tinha se demitido hoje do ministério da justiça porque foi desmoralizado mas ele disse nessa entrevista confirmou que vai manter na superintendência na diretoria geral da polícia federal o mesmo diretor geral do tempo do Zé Eduardo Cardoso ou seja o diretor geral da polícia federal da Dilma era do Temer é espantoso isso é espantoso porque esse atual ministro da justiça conhecia o atual diretor há muito tempo que eles eram amigos e no governo Dilma a polícia federal se tornou a sede da insubordinação a sede da sedição porque o Zé Eduardo Cardoso não ousava chefiar a polícia federal ele era republicano e na minha opinião covarde dizia polícia federal não tem chefe porque agora vai ter o novo ministro da justiça disse tem chefe sim nenhuma instituição pode ter autonomia suficiente para se tornar um poder autônomo e nenhuma policial nenhuma polícia federal do mundo não tem chefe nenhuma democracia dispensa chefe da polícia federal não tem chefe na polícia federal na ditadura polícia não tem chefe no tempo do Fleury que saia por aí matando todo mundo não dava satisfação a ninguém e no tempo do Zé Cardoso e da Dilma também não tinha chefe e a polícia federal fazia o que queria e vazava o que queria para quem queria agora vai ter cabresto agora vai ter cabresto porque debaixo desse novo ministro da justiça esse diretor geral vai ter que obedecer é que antes não tinha ministro da justiça o Zé Cardoso perdeu todas as ações que ele moveu quando foi advogado geral da Dilma ele perdeu de 7 a 0 não é 7 a 1 7 a 0 é um desastre e foi ministro da justiça e advogado geral nós assistimos a um espetáculo degradante que fala do que é a mídia brasileira ontem no Fantástico o Fantástico teve ontem a sua pior audiência 17.9 a pior audiência da história e aí ao entrevistar o Meirelles a apresentadora do Fantástico quando terminou a entrevista se lançou em direção ao colo do Meirelles pegou as duas mãos do ministro e disse obrigadíssimo parabéns estamos confiantes vai dar tudo certo daqui a 3 meses eu vou lhe entrevistar de novo para ver que deu tudo certo obrigadíssimo é imparcialidade total claro que vai dar tudo certo a Maria Silvia foi para o BNDES vai dar tudo certo é que o regime é de mais absoluto despudor não há mais censura de nada botaram as vísceras em cima da mesa e a Globo desempenhou esse papel que estamos vendo agora que eu chamo de farol dos piratas os piratas eram o Ministério Público a Polícia Federal a Magistratura e os outros órgãos de imprensa que se organizavam e agiam cada um do seu lado no seu campo de ação e todas as noites para dar unidade aquilo dar um rumo aquilo o Jornal Nacional traçava a linha fulano fez isso o Beltrano fez aquilo o outro fez aquilo o outro fez aquilo forçários com os piratas a bordo se preparando para assaltar o patrimônio do povo e na treva imensa acendia a luz do Jornal Nacional era o farol dos piratas era esse conjunto de coxinhas que tinha o papai para pagar os cursinhos vestibulares os cursinhos de preparação e entraram para a magistratura para o ministério público para a polícia federal e fizeram e a justiça e fizeram essa revolução dos ricos em nome dos ricos aqui se referiu o Márcio Póspo foi a rebelião da classe média a serviço da casa grande como diz o meu amigo Nino Carta e nada nada que o Lula e a Dilma tenham feito para apagar o farol dos piratas ou construir na praia ao lado outros faróis o farol da Globo iluminava a costa sozinho tanto é que todos os ministros da comunicação do Lula e da Dilma foram da confiança da Globo sem exceção a começar pelo Miro Teixeira que hoje está com a Marina e jamais e jamais saiu da Globo chegou ao Paulo Bernardo que pegou aquela lei de médiuns que o Lula encomendou ao Franklin Martins aos 44 minutos do segundo tempo do segundo turno pegou a lei do Franklin Paulo Bernardo e jogou na gaveta e foi para a Veja dar uma entrevista dizendo que a lei do Franklin era incompetente que o PT não tinha nada que fazer lei da comunicação porque isso é censura e a Dilma Bernardizou o Berzoini e foi para lá e fez o mesmo papel troca de canal usa o controle remoto não era isso? sem microfone sem púlpito o que que aconteceu? o governo do PT ficou sem espaço para se defender sem púlpito sem microfone não tinha com quem falar há uma cena comovente comovente que eu vou botar na segunda edição desse livro a excelente ministra Tereza Campelo responsável pelo programa social tentou vender a Globo uma reportagenzinha sobre o fabuloso programa das cisternas ela instalou um milhão de cisternas no semiárido se ela fosse judia o New York Times dava a ela o prêmio Nobel da paz e ela não conseguia fazer uma reportagem sobre as cisternas e ela foi a minha casa com duas assistentes projetar um powerpoint com o programa das cisternas eu disse mas ministra eu conheço mas eu quero que você veja a televisão do meu escritório não estava aceitando o powerpoint dela nós fomos para o quarto do filho da Georgia sentamos na cama do filho da Georgia para ver o programa de cisternas do governo federal e não teve uma matéria sobre o programa de cisternas onde é que já se viu não tem espaço para falar das cisternas e se não podia falar das cisternas o governo não podia se defender das acusações não pôde ir à arena da opinião pública para enfrentar o golpe desde o mensalão do PT que o governo foi para trás da porta com medo do mensalão do PT e ficou lá até o fim e quando o Dirceu e o Zé Genuíno foram condenados sem prova e o Dirceu foi condenado foi condenado informar que nós estamos ao vivo no nosso facebook o Dirceu foi condenado pela teoria do domínio do fato o Zé Eduardo Cardoso disse o que o que é que ele disse a lei é dura mas é a lei não se discute decisão judicial claro é a turma do Lula não é a minha turma não é a turma do Palácio isso aí não vai subir a rampa porque nós somos incorruptíveis e o apanagem do nosso governo é ter sido o governo que permitiu o combate à corrupção não vai subir a rampa não foi a corrupção que subiu a rampa foi o golpe que subiu a rampa diante da imobilidade a covardia do governo enfrentar o golpe que começou no mensalão do PT não tinha espaço não tinha espaço o Requião contou outro dia que assim que o Lula sumiu chegou para o Lula e disse Lula eu peguei lá no Paraná todo o dinheiro que o Lerner dava para a TV Globo e botei na TV Pública equipei a TV Pública que estava canibalizada transformei a TV Pública num instrumento de debate de políticas sociais fiz um acordo com o Chaves entrei na Telesur em todo o Cone Sul faz isso Lula o Lula falou pô Requião vai lá vai no corredor entra naquela última porta direita e conta isso Requião foi lá era a sala do Dirceu contou tudo por Dirceu e falou mas Requião você não entende Requião nós já temos uma televisão mas qual televisão? temos a Globo ele e o Lula achavam que com a verba da SECOM iam cantar a Globo encantar a Globo como se não houvesse uma pequena questão chamada luta de classe nós tivemos durante muito tempo na verdade portanto um governo clandestino depois da eleição de 2013 o governo da República era um governo clandestino que se trancou no Palácio do Planalto o aparelho era o Palácio do Planalto a presidenta tinha dois companheiros de clandestinidade um tinha o codinome de Casa Civil era Luísa Mercadante outro tinha o codinome Ministro da Justiça era o Zé Eduardo Cardoso e com os dois ela achou que ia governar o Brasil e saiu da clandestinidade com o programa econômico que o Márcio o Márcio criticou o programa econômico do Aécio e ali alienou os eleitores dela e achou que era possível governar pela direita e a direita já estava no golpe o Gilmar o Paulinho da Força e o Eduardo Cunha se reuniam de manhã para fazer o golpe na Câmara e acertaram agora a presidenta saiu da clandestinidade ela disse que vai lutar e eu espero que ela tenha o desassombro e assuma responsabilidade histórica de lutar pelo plebiscito botar o povo de volta na rua para votar eu quero encerrar essas minhas palavras com um pequeno documento que eu tenho aqui nesse meu livro é um documento na verdade eu vou tratar de dois documentos um é um documento que eu acho extremamente importante um dos mais valiosos desse trabalho que eu realizei aqui nesse livro que são os conselhos que o Roberto Marinho dava ao Armando Nogueira diretor de jornalismo da Globo sobre como como editar o Jornal Nacional que instruções o Roberto Marinho dava ao seu diretor de jornalismo para editar o Jornal Nacional são três instruções Márcio a segunda instrução é veja ao editor chefe do jornalismo da Globo não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional terceira instrução viu Cláudio está ouvindo terceira instrução se o brisola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança se a criança se salvar e o brisola morrer mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não pode dar o nome do brisola no Jornal Nacional se você substituir brisola por Lula e Dilma essa ordem está em vigor e a primeira que é mais importante na minha opinião é uma síntese perversa e ao mesmo tempo genial de quem tem a consciência de que é um monopolista da mídia o globo é o que é mais pelo que não deu do que pelo que deu seja porque ele interditou ele cerceou ele censurou não deixou o preto desdentado a mulher o homossexual entrarem no Jornal Nacional é por isso que ele tem o poder e o PT não foi capaz de construir uma alternativa a esse poder que o destruiu provisoriamente o último documento que eu tenho no meu livro é o documento do dia 31 de outubro de 2006 que eu anotei aqui com a minha letra um dos produtores dessa dessa ideia e eu gostaria de começar por um aspecto que mencionou o senhor mas lá do amor que é o que está referido no próprio título do livro internacional do capital financeiro pode parecer a um primeiro olhar assim mais avisado um título meio panfletário parece uma coisa conspirativa a uma nova internacional que se reúne o problema é que se nós observamos o mecanismo histórico de constituição e aí o a a